Oi pessoal, fizemos aqui a atualização do sistema AXIS da SRAM, esse é um câmbio RIVAL de 12 velocidades, tá? Vou mostrar para vocês como é bacana o funcionamento desse câmbio aqui, ó. Não tem fio, tá? Tudo eletrônico. E, ó, chegou aqui no código penúltimo, o sistema não deixa vir a corrente para o último código de 10, porque ele entende que vai trabalhar muito cruzado, né? Então ele limita, ele acende a luzinha vermelha aqui, ó. E aí ele só sobe se você subir na coroa. Ele só desce, aliás, se ele subir para a coroa grande, ó. Aí ele vai, tá? E aí na coroa grande não há limitações. Trabalha ali, né? É isso aí.